Memórias Póstumas de Brascubas Romance de Machado de Assis Diretor de Dublagem, Gustavo Lisboa Capítulo VI Ximène Kiliudi Rodrigue Kiliukru Vejo-a assomar a porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante um minuto, sem ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama onde jazia, contempleia durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já dois anos que nos não víamos, e eu via-a agora não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e este punhado de pó, que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente. Anela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo, e cessado o espasmo. Então sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo. O presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a viação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia ali. Vinte anos depois. Havia apenas dois corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, na Tijuca. E porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. — Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. — Ora, defuntos! Respondeu Virgília com um murchosho. E depois de me apertar as mãos. Ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só em casa com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro, sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. — Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília, um tanto zangada. — Olhe que eu não volto mais. Morrer! Todos nós havemos de morrer. Basta estarmos vivos. E vendo o relógio. — Jesus! São três horas. Vou-me embora. Já? Já. Virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem. Retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade. — Estou velha. Ninguém mais repara em mim. Mas para cortar dúvidas, virei com o Nhonho. Nhonho era um bacharel, único filho de seu casamento, que na idade de cinco anos fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos dois dias depois, e confesso que, ao vê-los ali na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho. — Nhonho, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho. — Eu creio que também sorri. E tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha. Tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavra e de espírito. Uma dominação sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos, casualmente, nums amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via-a falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte. E eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava.